Oi pessoal, meu nome é Sandro e nesse vídeo eu quero falar do Folicil. Assim como eu e muitas outras pessoas lá no grupo do Facebook, tentamos várias coisas lá, o grupo lá dos carecas, pessoas que lutavam calmas, não tem problema com calvície, várias coisas, lutamos várias coisas na internet, chegamos até o Folicil e eu quero passar aqui coisas importantes sobre o Folicil, dar alguns alertas, falar sobre resultados comigo e também com as pessoas lá do Facebook. Então vou ter alguns alertas que eu vou falar nesse vídeo aqui e vou falar também da parte realmente que interessa. A lógica se você vai comprar um Folicil ou outro produto, ou se você vai gastar diretor com outros produtos que a gente também usou, beleza? Eu vou ser rápido, espero que você fique, se você quiser, porque você vai sair muito mais esperto e esperto aí desse vídeo. O negócio aqui é o Folicil, a gente chegou até o Folicil, depois de usar muita coisa, eu fiz finasteridas e vários outros produtos, mas hoje eu posso falar, tenho cabelo, graças a Deus, meu principal problema aqui, nessa parte, então essa parte aqui já está muito mais preenchida do que estava, alguma coisa aqui, mas para quem já passou aí 50, já tenho cabelo, começou a cair aos 30, eu acho uma glória, uma bênção de Deus. O Folicil, esse Folicil que veio aí da tecnologia europeia, que veio para cá, para o Brasil, ele está dando certo comigo e com essas pessoas do Facebook. Mas tem muita coisa na internet que não dá certo e também até o Folicil aí, alguns que estão sendo modificados, alterados. Então quero passar para você aqui o seguinte, que nem eu faço lá no Facebook, a gente já está recomendando as pessoas que chegam até a gente, falando aí sobre esse problema do golpe. Eu vou deixar o site oficial aqui abaixo, que a gente já deixa lá, onde a gente consegue colocar os nossos dados cadastrais, não tem perigo nenhum a seguro, e o composto oficial, diferente desses que são vendidos em mercados, Livre, Chopino, vou falar o nome aqui, aonde já foram comprados alguns adulterados até pelo pessoal lá do grupo. Esse Folicil, o oficial, ele funciona, aí eu vou falar a lógica porque eu usei finasterida, minoxidil, foligão, todos esses que você já deve ter chegado perto dele ou utilizado. Todos dão efeito colateral, fogo, os que dizem que funcionam mais com os inibidores de DHT, como finasterida, se destrói a saúde da pessoa, eu sou muito prejudicado, por isso que eu usei um ano. Segurou o cabelo, ele continuou minguado, e se eu não corro atrás, medo de tomar esse remédio, eu já perdi meus cabelos. O noxidil também é um perigo, é mais uma pressão da pessoa, mexe na parte hormonal. Então, falando do Folicil, o que acontece? Ele age lá nos folículos. Então, por exemplo, muita gente diz que age nos folículos alguns remédios. Muitos remédios de internet, suprimentos que dão efeitos colaterais, que o Folicil não dá, a gente comprou. Muita coisa. E alguns deles segurou a queda, mas era muito gastando-se de dinheiro, gastava muito dinheiro e não resolvia, porque ele tentava inibir o DHT. Se inibir o DHT, que é a sua testosterona, inibir aonde? Está nessa parte, já vai inibir aqui em cima, não. Inibir em todo o seu corpo. É descalcificando o seu drócio, jogando cálcio para as artérias. Você pode ter problema de fardo, coração, pressão alta, hormonal, testosterona mais baixa. Então, não adianta esses inibidores. Nenhum você pode usar. O Folicil, ele age lá nos folículos. Ele até fala em relação a inibir o DHT, mas não é para inibir. É para curar, é para desinflamar aonde ele vai. Então, o DHT subiu para inflamar seus folículos, ele vai e se inflama. Então, mesmo que você tenha uma pelujinha, quase careca, brilhando, quase que brilhando, tiver umas pelujinhas dentro da pele. Se tiver cicatrizado seu couro cabeludo, nada, só implante vai resolver outro problema. Então, muita gente que parecia que estava careca, mas tinha os folículos, tiveram resultados bons lá. Eu tive um resultado muito bom, estava abrindo muita coisa em cima e está retornando. Porque o sistema, o jeito que ele funciona, a lógica do funcionamento, o Folicil, é desinflamar ali. Então, toda vez, você vai desinflamar aquela parte ali e ali vai abrir espaço para os folículos. Acabou! É a única tecnologia e última que realmente funciona. Não imite dor de DHT. Espero que eu tenha passado para você uma boa informação. Não sei se você entendeu, mas a maioria vai pelo caminho errado. O Folicil, para mim, para a gente lá no grupo, foi o único que funcionou. Eu vou deixar o link aqui abaixo, de indicação, como eu sempre deixo. Meu link não é o único oficial, não estou falando para você comprar. Só estou colocando porque tem muitos lugares que você está perdendo dinheiro pensando que está comprando o Folicil verdadeiro. E também pode perder os seus dados, que é muito perigoso. Ok? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, quer ajudar outra pessoa, compartilhe aí também o vídeo. Um grande abraço, muito sucesso e muita saúde para você. Um grande abraço, muito sucesso e muita saúde.